A Rua do Porto é um dos principais pontos turísticos aqui de Piracicaba. Ela fica bem às margens do rio, só que durante anos foi conhecida como Rua da Praia. Durante a semana o movimento é um pouquinho mais tranquilo, mas aos fins de semana muita gente vem almoçar aqui na rua. E ela tem tudo a ver com a hora do rancho, porque tem bastante comida boa. Então vamos comigo descobrir um pouco mais dos sabores que rolam por aqui. Olá, tudo bem? Como o senhor chama? Luiz. Luiz. Me conta um pouquinho mais desses peixes maravilhosos. Peixes assados que mais são construídos aqui. O lobo de filhote tem o lobo de pintado também, tem o salmão. E qual que é o segredo dos preparos do peixe por aqui? O segredo, o peixe você coloca ele na grelha e é congelado. Aí você vai só com um pouco de sal. Orégano, chimichurri, limão, vinagre. Ele também vai em tempero de galinha, tempero de carne. Isso aqui é um tempero a base de sete ervas, no caso, que a gente tem, que a gente mesmo faz aqui. São 32 ervas que vai no nosso tempero. Qual que é esse peixe aqui? Esse daqui é o tambaqui amazonense, no caso. Se quiser experimentar um pedacinho do tambaqui, ó, vai pegar. Tá bom? Maravilhoso. Tá bom o tempero? Vai temperado na hora. Esse que tá preparando aqui é qual? Proposta de filhote, só no sal. Deixa eu ver aqui um pedacinho. Bem gostoso. Esse é qual? Esse é o lombo do filhote. Vamos lá. Olha esse pedacinho, que delícia. Muito bom. Esse é o tempero de ervas que estão da casa. Esse é o tempero de ervas. Tem 50 anos esse tempero, essa receita aí. Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Desmancha, né? Não precisa nem de faca. Muito gostoso, muito saboroso. E, ó, como vocês podem ver, aqui o movimento é insano durante o final de semana. Então eu já vim pra cá antes de conhecer a dona do restaurante e preparar outra receita super especial. Eu tô aqui na cozinha do restaurante mais antigo da Rua do Porto. A dona Laide cozinha há 64 anos nesse lugar e, olha, falam que o cuscuz dela é o melhor. Por isso que a gente veio aprender, né, dona Laide? Muito obrigada por receber a gente. E conta um pouquinho mais desse prato. Como que é esse cuscuz? Então, esse cuscuz aqui é uma... Se for ver, é uma comida muito simples, mas é difícil de fazer. Não fala isso que o pessoal vai ficar assustado já, dona Laide. Não, difícil de fazer porque você tem que usar tudo natural. E é verdade que a senhora vende mais de mil desse cuscuz todo fim de semana? Vende. Mais de mil. É muita coisa, é muito cuscuz. E aqui a cozinha tá funcionando normalmente, então já vamos começar pra não perder tempo. Qual que é o primeiro passo? Então, o primeiro passo é colocar o molho na panela, molho de tomate natural. Coloca a cebola. Tomate, picadinho. Agora vou colocar o óleo. Então, a gente tá temperando o molho pra base do cuscuz, é isso? Isso. Sal, pimenta a gosto. Agora deixa ferver. Como é que surgiu o restaurante? Então, como o meu marido tinha muitos amigos pescadores, meu marido ia lá pro avanço e ia pra cozinhar pro pessoal, né? E o cuscuz era o prato que mais eles faziam. E como nós começamos a fazer cuscuz, carne assada, peixe assado, a coisa foi aumentando, a coisa foi aumentando, a forguetinha foi aumentando, foi aumentando, até que nós resolvendo. Aqui a gente põe um pouco de manjericão pra dar mais um saborzinho, né? Um perfume. Coloca o manjericão na farinha de milho. É. Já tomou na massa. Olha o perfume que traz o manjericão. E a farinha, a senhora deu uma quebradinha nela. Ferveu, já tá na hora de desligar. Também tem um detalhe, você tem que comprar uma farinha boa. Tudo que você faz no cuscuz tem que ser bom. De primeira qualidade. Agora também, se você deixar ela descansar, aí você vai esfarelando como aquela lá. Então aqui, a diferença é entre uma massa que acabou de sair bem fresca e uma que já tá seca. Isso aqui é uma cuscuzera, que na parte de baixo tem água, e aqui a gente coloca a massa. Coloca no fogo, depois de 20 minutos o cuscuz tá cozido, porque começa a sair o vapor aqui. É como se fosse um banho-maria. É. Dá pra adaptar na panela. Tá, que é o famoso cuscuz de panela. Mas é bom também. Agora eu vou enfeitar o cuscuz. Eu vou colocar o camarão. Aqui vai ser um cuscuz de camarão e peixe, porque a gente tá na Rua do Porto, né? Ah, então nada melhor. Então, o ervilha, azeitonas. Que delícia. É muito bom. Essa parte vai ficar em cima quando a gente for virar pra servir. É. Por isso que a gente usa tomate em rodela também. É. Ovinho cozido. O espaço entre o tomate, você coloca o ovo cozido. Normalmente, aqui no restaurante, você fala que esse tamanho aqui é pra quantas pessoas? Se eu fizer médio, que é bem cheinho, pra três pessoas. Esse peixe que a senhora tá usando é qual? Melusa. Tá só cozido na água? Isso. Uma curiosidade é que os peixes servidos aqui vêm de outras cidades, de outros locais. Aqui do Rio Piracicaba não vem peixe pro restaurante. Esse já tá montado. Então agora é tampar e fogo. E fogo. Quando a gente tira na hora e já serve, então você amassa bem aqui. Pra firmar. É, pra não desmoronar. Ó. Tchum. Tantatatã. Olha só que lindo. Claro que eu precisava vir aqui fora, na beira do rio, pra provar esse banquete maravilhoso. Porque tá aqui o charme todo, né? Além da comida boa, o ambiente, é tudo muito gostoso. Por aqui. É bom. É maravilhoso. Ah, então. Dona Aide, há 64 anos fazendo esse prato e arrasando, viu? É bom demais, né? Muito bom. Muito obrigada por ter participado. Maravilhosa. Ensinado o pessoal. A senhora deve ter muito orgulho de tudo que construiu. Então, e de eu poder ensinar pros outros também. Porque eu não sou egoísta. O que eu faço, eu quero que todo mundo faça também. Olha quanta coisa boa, gente. Não percam. Tem pra todo mundo. Tem pra todo mundo. Então é isso, gente. Semana que vem eu tô de volta com mais uma receita especial. Vamos dar tchau pro pessoal? Vamos. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.